Olá você que está conosco mais uma vez, é importantíssimo tê-lo aí conosco e claro, você conosco, juntos, faremos a diferença no Enem 2016 e vamos continuar revisando aspectos da biologia. Hoje nós vamos dar continuidade, não mais a zoologia, mas continuidade da biologia como um todo, avaliando habilidades e competências que possam aparecer em 2016 no teu Enem. Nós vamos mudar um pouco hoje de conteúdo, digamos assim, vamos para uma outra área que também eu creio que você tem bastante afinidade, que você gosta, porque afinal de contas a biologia ela encanta, a biologia traz para nós aspectos extremamente relevantes que podem fazer com que você compreenda os fenômenos, que você identifique processos, que você interprete aquilo que está ao seu redor ou aquilo que está dentro de você. Nós queremos juntos construir conhecimento, juntos ampliarmos a rede de conhecimento para que você desenvolva habilidades e competências para conseguir arrasar no Enem 2016. Juntos, vamos lá, continuando os nossos estudos. Vamos lá gente. Nós vamos estar avaliando com vocês, primeiro encontro nosso com um novo tema que é a genética. Primeira dica que eu quero deixar para vocês, que vocês não olhassem a genética como um bando de contas a serem feitas. Olhar para a genética como aquela matéria da biologia que traz cálculos impossíveis de serem realizados. A matéria é a genética, a matemática entra aqui como uma ferramenta para nos auxiliar no processo. O objetivo do Enem não será cobrar de você se você sabe aplicar somente essa ferramenta ou só ter resultados de cálculos que se esperam que você saiba também. Mas o objetivo principal é se você sabe interpretar, se você sabe coletar os dados, se você sabe usar uma habilidade específica para fazer a relação com esses dados coletados com outros conteúdos e conceitos pré-estabelecidos. E nós vamos te ajudar a fazer isso na aula de hoje. Recordando o que? Conceitos básicos de genética. Vamos lá. Quando avaliamos a genética, não tem como deixarmos de falar no pai da genética. O pai da genética, Gregor Mendel. E nós, obviamente, vamos destacar alguns aspectos hoje relacionados à introdução à genética, mas falamos também, e falaremos também, sobre as leis de Mendel, primeira lei de Mendel, e os padrões de herança. Vamos falar de padrões de herança hoje autossômicos. Aí você podia falar assim, mas Cornélio já começou a complicar. Mendel tudo bem, falou em padrões de herança, falou autossômico, já não sei mais nada. Então, olhe só. Primeiro, o que vem a ser a genética em si? A genética é uma ciência, é uma parte da biologia. E a genética tem por função exatamente estudar os genes e sua transmissão para as gerações futuras. As questões de herdabilidade, de enviar informações para as formações das gerações futuras. Dentro da genética, nós vamos ter, obviamente, uma expressão desse material genético de uma maneira bastante variada entre os indivíduos. E graças à mistura do material genético que ocorre no processo sexuado de reprodução ou a criação de material genético novo que ocorre por mutação, nós podemos ter variabilidade. Como demonstrar, colocar no papel, as expressões genéticas, as manifestações das características? Então, existe uma quantidade de termos que vão te auxiliar bastante. O primeiro termo que pode aparecer é genótipo. E o genótipo é o quê? É a constituição gênica do indivíduo. Se você pensar aqui, eu tenho, por exemplo, uma célula. Essa célula tem um núcleo e aqui existe um DNA. O DNA é o material genético. É como se fosse um livro de receitas. Só que esse livro tem várias páginas. Eu não vou colocar no livro um bando de minhoquinhas dessa maneira. Para escrever esse livro, eu uso códigos, que são as letras. O genótipo é a forma de mostrar isso. São as letras registradas no teu caderno. Então, quando você abre lá a página 22, você vai ter um bando de letras, um bando de anotações, que representam o quê? O genótipo. Portanto, o genótipo é a receita. Essa receita é expressa por letras. A, B, C, D, qualquer letra que você queira usar. Então, é a constituição gênica do indivíduo. E o que vem a ser fenótipo? O fenótipo é a ação do meio sobre este genótipo, determinando a manifestação de uma característica. Então, por exemplo, você tem um genótipo, uma receita para pele branca. Mas você passa muito tempo no sol, e tua pele fica um pouco mais escura. O teu genótipo, que é a tua receita, não altera, mas o teu fenótipo alterou. Então, o fenótipo é o genótipo, que é a receita, mas a manifestação, obviamente, do ambiente sobre essa receita. Uma coisa mais simples, vamos imaginar que eu falei em receita de bolo. Você tem uma receita de bolo, fabricou o bolo. Então, o genótipo é a receita que você copiou. Duas xícaras de farinha, uma xícara de açúcar, tantos ovos. Isso é o genótipo. Aí, o teu bolo é para sair um bolo bonitinho, amarelinho, bonito. Mas vamos imaginar que você deixou queimar o bolo. Eu pergunto, o genótipo do bolo se alterou? A receita se alterou? Não, né? Agora, o fenótipo sim. Por quê? Porque um fator ambiental, que foi o tempo excessivo deixado no forno, fez o bolo mudar de cor. Genótipo, receita, fenótipo, manifestação dessa receita, mais a ação do meio. Então, nós vamos avaliar agora mais conceitos. Cromossomos. Então, o que é um cromossomo, primeiramente? Nós, humanos, temos um número 2N de 46 cromossomos. Ou seja, nós vamos ter 23 pares. Vamos ter o par 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Um veio do pai, outro veio da mãe. A mistura garante essa variabilidade. Então, os cromossomos, eu podia traduzir de uma maneira bem simples, seriam o quê? Pedaços do DNA que vão identificar ou vão carregar a receita de algumas coisas. Cromossomos seriam, por exemplo, capítulos do livro. Imaginem que nós temos 23 pares de cromossomos, nós temos 23 capítulos. Então, obviamente, que nesse capítulo pode ter inúmeras receitas. Capítulo 1, receita de bolos doces. Capítulo 2, receita de bolos salgados. Capítulo 3, receita de bolos de frutos. Capítulo 4, receita de tortas e não sei o quê. Então, os cromossomos são o quê? São receitas que nós carregamos. Um cromossomo, são capítulos de receitas. Um cromossomo pode carregar mil receitas. Então, num capítulo, posso ter mil receitas de bolo. Então, quando eu pego um cromossomo na espécie humana, vou pegar um cromossomo duplo aqui, metafásico, eu posso ter aqui, nesse cromossomo, que é um capítulo de receitas, umas mil receitas. De olho, de orelha, de cabelo, de blá, 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 um monte de coisa. E o que é um cromossomo homólogo? Eu falei em pares. O cromossomo homólogo são cromossomos que pertencem ao mesmo par. O par 1, não tem um que veio do pai, outro que veio da mãe. Então, o cromossomo 1 do pai mais o cromossomo 1 da mãe, forma um par de homólogos. Ok? Então, são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características. Então, um homólogo veio do pai, outro veio da mãe. E aí nós vamos ter a definição de gene alelo. O que é gene alelo? São genes presentes no mesmo local em cromossomos homólogos. Então, eu pego o cromossomo 1 que veio do pai, ok? Eu vou colocar o cromossomo 1 que veio da mãe. Aqui pai, aqui mãe. E eu vou averiguar a posição. Aqui eu tenho posições. Eu vou avaliar essas posições. Imaginem que aqui eu encontro o azão e aqui o azinho. Eu digo que o azão é o alelo do azinho porque os dois ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Voltando para os capítulos do livro. Eu peguei aqui um capítulo que veio do pai e o mesmo capítulo que veio da mãe. Na página 20, eu encontrei receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Na mesma página 20, encontrei na mãe bolo de cenoura com cobertura de chocolate e mais chocolate granulado. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate e o bolo de cenoura com cobertura de chocolate e mais chocolate granulado são o que? Alelos. Eles estão ocupando a mesma página em cromossomos e são homólogos. Ok? Mas se cromossomo é um capítulo de receitas, o que é o gene? É uma receita. Olha que interessante. Então, se nós pegarmos um compêndio, um livro cheio de capítulos, um cromossomo é um capítulo. Só que dentro desse capítulo tem várias receitas. O gene é uma dessas receitas. E olha que interessante, quando você faz um bolo, tem informações que vêm na receita que não servem para nada. Por exemplo, duas xícaras de farinha da marca tal. E se da marca tal serve para quê? Uma xícara de açúcar da marca tal. O que tem que é açúcar, é importante, mas da marca tal. Então, tem partes daquilo que está escrito que não servem de forma direta para nada. São não codificantes. São chamados íntrons. E as partes codificantes são chamadas exons. Ok? Vamos lá. O que é um indivíduo ou uma característica heterozigota ou híbrida? Obviamente que apresentam alelos diferentes para o mesmo gene. Por exemplo, o produto é margarina. Um tem margarina da marca azão, outro da azinho, mas é margarina. O indivíduo azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho, dzão dezinho, apresentam alelos distintos, portanto, são héteros e gotos. Homo zigotos ou puros apresentam o mesmo alelo. O pai mandou azão, a mãe mandou azão. O pai mandou bezão, a mãe mandou bezão. Beleza? O alelo dominante. O alelo dominante. O alelo dominante, ele se manifesta quando ele se encontra em homo zigose ou quando se encontra em hétero zigose. Então, é um exemplo. Se eu digo que o azão domina o azinho, se eu digo que o azão domina o azinho, o azão se manifesta quando ele estiver com outro azão ou se manifesta quando estiver com o azinho. Então, ele domina o azinho. Costumo brincar que o azão é o irmão mais velho e o azinho é o irmão mais novo. O irmão mais velho manda quando ele está sozinho em casa e manda quando o mais novo está com ele. O alelo recessivo só se manifesta em homo zigose. O irmão mais novo manda quando? Quando ele está sozinho em casa. Ou seja, só vai se manifestar aquilo que o azinho carrega quando só tem ele. Porque ele é recessivo. Outro conceito relevante. Seguindo. Gênes codominantes. Gênes codominantes, os dois genes do par manifestam o seu caráter. Ambos dominam. Não há mistura. Por exemplo, no tipo sanguíneo, AB, nós vamos ter o IA e o IB. Nós não vamos ter uma mistura de sangue AB. Não. Nós vamos ter o quê? metade das hemácias vão ter o A e a outra metade vão ter o B. Nós temos animais em que um gene determina, vou inventar aqui, determina preto e o Bzinho determina branco. Ou, vamos colocar aqui o B1 e o B2. Determina branco. Esse animal não vai ser cinza porque aconteceu mistura. Não. Mas ele vai ter na sua pelagem partes pretas e partes brancas. Isso é codominante. Vamos também ver o caso de polialelismo. Aqui eu falei em dois alelos, o Azão e o Azinho. Mas tem casos como o tipo sanguíneo, que nós temos um gene com mais de dois alelos. Por exemplo, no tipo sanguíneo nós temos o gene IA, o gene IB e o gene Izinho. Três alelos. Pode ter mais. Outro conceito também que nós vamos trabalhar no decorrer é a pleiotropia. Um par de genes que determina várias características. Aí tem um caso curioso, que é bastante estudado, que é o famoso caso da galinha arrepiada. A galinha tem um gene que vai determinar que ela é arrepiada. Então as penas ficam arrepiadas, entra muito ar entre as penas, com isso a galinha perde muito calor, com isso ela tem que demandar muita energia para manter a temperatura do corpo, porque afinal de contas ela é homeotérmica. E o que acaba acontecendo? Ela acaba investindo mais energia nessa manutenção do calor e consequentemente ela cresce menos, ela é mais magra. Então por causa de uma característica vindo de um gene, várias outras características associadas existirão. pleiotropia. Polimeria é quando vários pares de genes cooperam para um caráter só. Isso é muito comum em cor, em peso, tendo mais genes presentes, dominantes, por exemplo, o peso é maior. Tendo mais genes dominantes presentes, a cor é mais intensa. Epistasia é quando há uma interação entre genes onde um inibe a ação do outro. Essa ação é inibida por um gene que não é alelo, é um outro gene, não é o azão que inibe o azinho e o azinho que inibe o azão. Por exemplo, é um gene B que está em um outro cromossomo, está em um outro capítulo que ele inibe o A que está em um outro capítulo. Isso é epistasia. Ok? A forma de representar um cruzamento na genética de representarmos famílias, de representarmos heranças, ela ocorre através de simbologias. Então nós temos o que? O heredograma ou árvore genealógica. O heredograma, o homem é representado sempre por um quadrado, a mulher por um círculo, uma bolinha. Quando for normal, esse quadrado vem vazado. Quando for afetado, ele vem achurado, pintado. Quando eu não tenho uma informação, por exemplo, a pessoa lá abortou, era homem ou mulher, não sei, se coloca um losango, sexo indeterminado. Quando eu vejo no heredograma que existe uma linha entre o homem e a mulher, isso aqui significa um casamento. Dessa linha, partem vários outros indivíduos. Então eu tenho aqui o que? Uma filiação. Então este casal teve primeiro um menino, depois uma menina, dei mais um menino e dei mais uma menina. Aqui, observem que eu tenho algo que deriva de uma filiação e eu tenho um traço ligando os dois. Eu tenho duas meninas que são gêmeas. Só que são gêmeas monozigóticas. São gêmeas idênticas. Aqui eu tenho também um casal de gêmeos, só que eu tenho um menino e uma menina. Então são gêmeos dizigóticos ou bivitelinhos, que podem ser chamados também de falsos gêmeos. Mais um pouquinho. Aqui nós observamos exatamente o que eu havia comentado. E aí vamos começar a analisar a proposta de Mendel. Mendel, primeiramente, não determinou o que vem a ser primeira ou segunda lei. Isso foi feito em homenagem a ele. Nós vamos analisar que compilado a partir de experimentos de Mendel, foi dito que a primeira lei ela poderia ser conceituada ou o conceito pode ser definido como cada caráter é condicionado por dois gêmeos. Um deles proveniente do pai e outro da mãe. Apenas um dos dois genes é fornecido a um gameta produzido. Cada característica é formada por dois fatores. Ele não conhecia a gene. A genética surge bem depois. Um fator que vem do pai e o outro que vem da mãe. No ato da separação dos gametas os fatores se separam. Gente, isso aqui é o que? isso aqui colocado é meiose. Primeira lei de Mendel, não fique decorando. Recorde o que é meiose. Ó, na meiose eu tenho uma célula 2N que é igual a 46. Essa célula 2N ela cresce e duplica o DNA. Ela continua com 46 cromossomos. ela divide primeira divisão e forma N que é igual a 23. Só que é um cromossomo duplo. Depois ela divide mais uma vez em cromossomos simples e forma gametas com N igual a 23. Para você entender melhor vamos colocar assim. Aqui eu tenho uma célula assim, com dois cromossomos. Primeiramente ela quer se dividir ela vai duplicar o material genético. Ela ficou assim. Mas continua um sendo dois. Depois eu vou colocar para cá. Ela se divide ó aqui e aqui. Então vou ter agora 1,1 portanto daqui para cá aconteceu uma redução. Só que esse 1,1 é duplo. Aí vai dividir mais uma vez. Agora arrebento o cromossomo metade para cá separação das cromátides irmãs. E acontece isso. Eu passo a ter 1,1 só. Só que daqui para cá não aconteceu redução. É uma divisão equacional. Olhem só. cada característica é formada por dois fatores. Ó o azão e o azinho. Um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Aqui ficou azão, azão, azinho, azinho. No ato da formação dos gametas azão, azão, azinho, azinho. Os fatores se separam azão, azão, azinho, azinho. ou seja, se um indivíduo é azão, azinho por uma certa característica, na hora de formar óvulos que são N ou formar espermatozoides que são N, esse indivíduo vai carregar azão ou azinho. Nunca azão, azão ou azão, azinho. Vai carregar os dois aqui também, azão ou azinho. Beleza? Então, isso é a primeira lei de Mendel. Vamos dar uma analisada no que Mendel fez. Mendel trabalhou com ervilhas e ele avaliou várias características delas. Aqui nós vamos pegar uma que é a cor. Ele trabalhou com ervilhas verdes e com ervilhas amarelas. Ele cruzou várias ervilhas verdes e sempre obtinha ervilhas verdes. Até que depois de muitas gerações ele diz, ó, essas ervilhas verdes são puras. Ele pega ervilhas amarelas e cruza por várias gerações de ervilhas amarelas até que chega o momento que ele diz que essas amarelas são puras. E aí ele vai cruzar ervilhas verdes com ervilhas amarelas. Não pense que cruzar ervilhas verdes com amarelas você pega uma ervilha e espreme na outra. Ele trocou o grão de pólen. E quando ele cruza verde com amarelo todo mundo nasce amarelo. a primeira conclusão que ele chega é que o amarelo domina o verde. Então o amarelo é vezão vezão e o verde vezinho vezinho. É a geração parental os pais todos os filhos que nascem são o que? Vezão vezinho. Quando ele pega a geração F1 e cruza com a geração F1 vai acontecer o que? Vezão 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 vezinho vezão vezinho e vezinho vezinho. Então ressurge a cor verde. Ou seja quando eu cruzo o amarelo que são héteros e gotos eu vou ter a probabilidade de aparecer o que? Olhem só. Aqui eu vou ter uma proporção chamada proporção genotípica e vou ter uma proporção fenotípica. A proporção genotípica vai me indicar quantos códigos diferentes eu tenho. por exemplo eu tenho um código vezão vezão eu tenho duas probabilidades de códigos vezão vezinho eu tenho uma probabilidade de códigos vezinho vezinho isso é probabilidade não é certeza fenótipo quais probabilidades vezão não indica amarelo então vou ter um mais dois três que são amarelos o fenótipo eu consigo ver ou determinar quantas probabilidades para verde uma uma para verde então aqui é três para um aqui é um para dois para um a proporção portanto fenotípica é três para um num cruzamento entre teros e gotos e a genotípica é um para dois para um isso quando nós temos uma herança que é autossômica ou seja não ligada ao sexo e que nós vamos encontrar dominância ou seja o alelo vezão domina o vezinho então aqui é com dominância beleza isso está expresso aqui nesse quadro aí nós vamos ter um exercício para mostrar para você considere o cruzamento de um bode sem chifres com três cabras em cada cruzamento foi gerado apenas um filhote observe os dados da tabela vamos lá admita que a ausência de chifres em caprino ó ausência de chifres seja um caráter monogênico um gene só dominante então vamos voltar aqui ó então nós vamos ter o que sem chifres ok e com chifres então ele está afirmando que sem chifres domina tem mais um detalhe ele diz utilize a letra azão para representar os genes envolvidos e determine os genótipos do bode das três cabras então vamos lá sem chifre domina portanto é o azão com chifre é dominado portanto azinho então sem chifre pode ser azão azão ou azão azinho com chifre azinho azinho então ele cruzou o que um bode sem chifre então olha o primeiro cruzamento aqui cabra um chifres ela tem sim se ela tem chifres ela é azinho azinho cabra dois tem chifres azinho azinho cabra três tem chifres não então ela é azão alguma coisa cruzado com o bode como é que é o bode vamos colocar o bode aqui ó ó o bode como é que ele é o bode ele é sem chifres então ele é azão alguma coisa azão alguma coisa azão alguma coisa é o mesmo bode bode sem chifres com cabra com chifres olhem só tá filhotes que não tem chifres então ele é o que ele é azão o que azão ele recebeu do bode que que a mãe pode mandar azinho beleza segundo caso olhem só aqui cabra com chifres azinho azinho filhotes com chifres azinho azinho também um azinho veio da mãe o outro do pai beleza se eu sei que o pai tem azinho eu coloco azinho em tudo agora aqui cabra que não tem chifres e o filhotes nasceu com chifres um azinho veio da mãe o outro veio do pai eu consegui muito rapidamente definir aqui quem é quem o genótipo de cada um deles então você vai colocar aqui ó o alelo azinho chifres o alelo azão sem chifres o macho o bode azão azinho a cabra 1 nós definimos agora azinho azinho a 2 a desculpe azinho azinho e a 3 azão azinho portanto aí nós fechamos essa questão tá não é aqui gente importante quando nós falamos da parte genética eu volto a repetir que você não se preocupe tanto com a parte matemática mas se preocupe na interpretação do processo saber o que é um cromossomo o que é um gênio o que é o alelo o que é um cromossomo homólogo o que é uma característica dominante o que é recessiva o que é autossômico o que é sexual muitas vezes nós vamos repetir isso ao longo das nossas aulas porque o nosso objetivo é que você tenha esses conceitos sim para ampliar aquela rede que eu tanto falo esses conceitos juntamente com a ferramenta matemática vão nos ajudar a resolver alguns exercícios mas muitas vezes não existe aplicação direta de cálculos e sim uma interpretação que o Enem gosta de cobrar então eu desejo para vocês bons estudos nesse novo capítulo que é o capítulo da genética vamos ver várias aulas de genética e que juntos possamos produzir muito para arrasarmos no Enem 2016 um grande abraço e até o nosso próximo encontro valeu pessoal e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro